História de Davi, o rei mais conhecido na Bíblia. Davi foi o rei mais conhecido na história da Bíblia. Ele foi o segundo rei do período monárquico em Israel. Reinou no período de 1055 a 1015 a Código. Seu reinado foi marcado por guerras e perseguições, mas também por grandes vitórias e pela organização dos serviços de adoração ao Senhor. Sua história é apresentada nos livros de 1º e 2º Samuel, na Bíblia. Na sua infância, Davi foi um rapazinho ruivo, de boa aparência e que já ajudava nas tarefas da casa. Davi apacentava as ovelhas de seu pai. Embora parecesse uma tarefa simples, Davi levava esse trabalho muito a sério. Corajosamente, ele defendeu seu rebanho de predadores terríveis como urso e leão. E mesmo quando tinha que sair, deixava as ovelhas sob os cuidados de um guarda. Posteriormente, deixou registrado numa de suas poesias mais conhecidas, o Salmo 23, a belíssima comparação de Deus, como o supremo pastor de seu povo. Além de poeta e compositor, Davi também era um músico brilhante. Ainda bem moço, Davi foi convidado para servir ao rei como instrumentista. Sal foi o primeiro rei de Israel, mas Deus rejeitou devido a sua constante desobediência e teimosia. Assim, o Espírito do Senhor se afastou dele, e era atormentado constantemente por um espírito mau. Sal mandou que buscassem a Davi, para que tocasse arpa perante ele, para que sentisse alívio, e ficasse livre daquela aflição. Davi assim fazia e tanto agradava ao rei Sal, a ponto deste pedir a Gessé, o pai de Davi, que o deixasse ir servi-lo como seu escudeiro e músico real. Depois que Deus rejeitou a Sal como rei, ele enviou o profeta Samuel para ungir um dos filhos de Gessé, 1 Samuel 16. Sendo ainda jovem, Davi foi ungido pelo profeta Samuel como rei de Israel. Nesta ocasião, Samuel foi até Belém ungir um dos filhos de Gessé. Quando se deparou com os filhos mais velhos, Samuel pensou que Deus tivesse escolhido um daqueles jovens fortes, de grande estatura e valentes que viu, como Eliab, Abinadab e Samá, irmãos maiores de Davi. Porém, Deus ensinou uma preciosa lição ao profeta. Não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7. Samuel aguardou que Davi viesse do campo participar daquele momento ilustre, e para a surpresa de todos, foi ele o escolhido pelo Senhor. Lá distante, cuidando do rebanho, Deus conhecia o coração de Davi, e o escolheu para governar o povo de Israel. Um dos maiores feitos de Davi, enquanto ainda era muito jovem, foi derrotar o gigante Golias, 1 Samuel 17. Diariamente, este valente filisteu afrontava com arrogância o exército israelita, mas nenhum soldado se voluntariou a enfrentar a fúria do guerreiro grandalhão. Até que Davi, decidido a lutar em defesa da honra dos exércitos do Deus vivo, se dispôs a enfrentá-lo. Davi reconheceu que Deus lhe ajudara a defender o rebanho dos animais perigosos. Ele confiava também que, da mesma maneira, Deus o livraria do gigante. Foi confiado no nome do Senhor dos exércitos, e com apenas um estilingue e uma pedra, que Davi feriu Golias. Cravou-lhe uma pedra na testa, e o matou. O exército filisteu temeu, ao ver seu maior guerreiro atingido, e fugiu diante do exército de Israel. Este fato ganhou fama por todos os lados, como também atraiu a inveja do rei Sal. Sal procurava por uma oportunidade para matar Davi. Ele reconhecia que tinha sido rejeitado por Deus, e sabia que Davi era benquisto por todos, e era o escolhido do Senhor. A cada dia temia que Davi tomasse o seu lugar na liderança de Israel, e isso consumia-o terrivelmente. Davi estabeleceu uma aliança com Jônatas, filho de Sal. Eles se tornaram grandes amigos, e prometeram agir sempre com a bondade do Senhor, um para com o outro, apesar dos intentos malignos de Sal. Por duas vezes Sal tentou cravar Davi com a sua lança, enquanto este lhe tocava a harpa. Outras várias vezes Sal convocou seu exército para capturar e matar um de seus maiores guerreiros. Foi perseguido pelo seu próprio sogro e líder durante muito tempo, mas, apesar disso, nunca intentou contra a vida de Sal para assumir o trono, mesmo tendo muitas oportunidades para isto. Davi teve inúmeras oportunidades de ferir o rei Sal, mas não o fez. Por dois vezes ele poupou Sal mostrando com isso generosidade e temor de Deus. Davi já tinha sido ungido como rei, e a cada dia ia sendo confirmado como o próximo rei de Israel. E apesar da perseguição que sofria de Sal, ele nunca tensionou matar o seu rival. Davi sabia que o Senhor agiria. Ele não precisaria fazer justiça com as próprias mãos, retribuindo ou se vingando de Sal. Acima dessas circunstâncias, Davi temia ao Senhor Deus. Ele também reconhecia que Sal havia sido ungido para reinar. Isso significava que Deus o havia separado especialmente para liderar o povo naquele período. Davi soube esperar pelo tempo certo. Após a morte de Sal e de quase todos os seus filhos numa batalha sangrenta contra os filisteus, a tribo de Judá estabeleceu Davi como rei. Ele reinou durante sete anos somente em Judá. Depois da morte de Esbozete, filho de Sal, Davi se tornou rei sobre todo o território de Israel. Davi reconhecia que a sua posição como rei havia sido concedida por Deus. Isso o tornava humilde e confiante no Senhor, em tudo o que fazia. Em seu reinado Davi teve grandes conquistas. Tomou Jerusalém dos Jebuseus e a tornou a capital de Israel. Levou a Arca da Aliança para Jerusalém e se alegrou em Deus por isso. Alcançou inúmeras vitórias militares e assim, a expansão do reino. Realizou os reparativos para a construção do Templo do Senhor. Porém, o reinado de Davi não fora marcado somente por acontecimentos bons. Também aconteceram fatos terríveis. Davi cometeu adultério combate Seba. Um abismo conduz a outro abismo no caso da traição e morte de Euías. Davi foi repreendido por seu pecado. O arrependimento de Davi. O crime de Anon, filho de Davi contra a irmã Tamar. A rebelião de Absalão, filho de Davi. A família de Davi. Tataravós, Salmão e Uab. Bisavós, Bão Azirute. Avós, Obed e Avó, nome desconhecido. Pais, Jessé e Mãe, nome desconhecido. Irmãos, Eliabe, o seu irmão mais velho. Abinadab, Simeia, Natanael, Radai, Ozen e Eliú. As irmãs deles foram Zeruia e Abigail, esposas, Mical, filha de Sal, Ainoã, Abigail, viúva de Nabal, Macá, Agite, Abital, Eglá, Bate e Seba, ex-mulher de Euías. Filhos, nascidos em Hebronam, filho de Ainoã, Kileabe, filho de Abigail, Absalão, filho de Maaca, Adonias, filho de Agite, Cefatias, filho de Abital, e Treão, filho de Eglá. Nascidos em Jerusalém, Samua, Sobab, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada, Eupelete, Nogá e Elifelete. O adultério de Davi combate Seba. Este foi um episódio muito triste na vida de Davi. Como vemos na Bíblia, Davi era sábio, valente e temente ao Senhor. Obteve grandes conquistas frente seus opositores. Tornou Jerusalém a capital religiosa do reino, levando a Arca da Aliança para lá. Mas, como todo ser humano, Davi também teve seus deslizes. Cometeu adultério com Bate e Seba, uma mulher casada. E, após saber que esta havia engravidado, tentou encobrir o caso, mas como não conseguiu, providenciou que o marido, Eoinhas, fosse morto. Este ato terrível não foi aprovado por Deus. Davi foi confrontado pelo profeta Natan, e punido pelo Senhor, com a morte da criança. Contudo, Davi se arrependeu, voltando-se para o Senhor. Era essa a atitude de Davi, bastante visível em muitos dos seus salmos, tal como no Salmo 51. Por isso, e apesar das suas falhas, foi chamado como um homem segundo o coração de Deus. O salmista Davi, o profeta, dos 150 salmos bíblicos, 73 deles são atribuídos a Davi. O mais conhecido é o Salmo 23. Certamente, Davi reconhecia Deus na sua trajetória, como o seu pastor, guia e protetor. Em muitos salmos, Davi descreve louvor e orações ao Senhor. Contudo, além desses salmos de adoração, Davi também escreveu salmos messiânicos. Isto é, que contém referências diretas a Cristo, Salmos 22, 41, 55, 110, etc. Neste aspecto, Davi, além de músico, poeta e compositor também entra para a lista de profetas bíblicos. O Salmo 22, é um bom exemplo de profecias de Davi, que se cumpriram em Jesus. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi foi citado como um homem segundo o coração de Deus, e isso acompanhou a sua trajetória e reputação. O fato de, na maior parte de sua vida, Davi ter se relacionado com intimidade e comunhão com Deus, explica a chave para o coração de Deus. Apesar de sua vida espiritual nem sempre ser consistente, Davi foi uma peça importante para entender como ser alguém que agrada ao Senhor. Amar a Deus, sobre todas as coisas e até o fim, isso compreende essa singularidade. Davi teve deslizes, mas se arrependeu, voltando-se para Deus. Nisto cremos, em Cristo há perdão para todo pecador. Tal como ele, precisamos confiar no Senhor, filho de Davi, o rei dos reis, Jesus Cristo. Este, sim é perfeito, e pode ser seguido como o maior exemplo, para agradar totalmente o coração de Deus. Resumo da história de Davi. Davi foi um menino pastor, corajoso e valente, que amava ao Senhor, e confiava profundamente em Deus. Davi, ainda muito jovem, foi retirado do pasto, do meio das ovelhas, e foi ungido como futuro rei de Israel. Davi, estava destinado a coisas grandiosas, e isso começava a atrair a atenção de todos. Inclusive do rei Sal, que o contratou como seu músico pessoal. Ainda bem jovem, Davi venceu ursos, leões, e até o gigante Golias, pelo nome do Senhor. Mas, apesar dessa vitória magnífica, os desafios de Davi só aumentaram. Com o sucesso militar, também cresceu o ódio e a inveja de Sal por ele. Nem mesmo as doces melodias, tocadas em sua harpa, eram capazes de acalmar os ânimos do rei furioso. Numa ocasião, Sal lançou uma lança contra Davi, enquanto este tocava para lhe tranquilizar. De comandante do exército, Davi passou a fugitivo número um do rei Sal. Mesmo assim, Davi ia sendo confirmado como o próximo rei de Israel. Ele contava com o apoio e lealdade de várias pessoas, inclusive de Jônatas, seu melhor amigo, e de Mical, sua esposa, ambos filhos do rei Sal. Contudo, o ódio de Sal só aumentava porque sabia que Deus passaria o trono das suas mãos para Davi. Passado algum tempo, depois da morte de Sal e de seus filhos, Davi se tornou rei de Israel. Com a ajuda de Deus obteve grandes conquistas, conseguiu trazer de volta a arca da Aliança de Deus, que havia sido levada pelos inimigos, também conquistou a cidade de Jerusalém e fez dela a capital do reino. Porém, como era esperado, as batalhas também continuaram em sua vida, lutas com diversos inimigos pessoais e do país. Mas a pior de todas, Davi teve que travar consigo mesmo. Como todo ser humano, Davi também estava sujeito a falhar. E, infelizmente, ele cedeu a tentação do abuso do poder e da libertinagem. O adultério combate Seba, e depois a tentativa de encobrimento da gravidez, culminando no assassinato de Uias, foram as piores derrotas de Davi. Contudo, ele se arrependeu profundamente, voltando-se para Deus. Davi teve outras balhas travadas com seus próprios filhos, mas em tudo Deus era com ele. No fim de sua vida, Davi preparou seu filho Salomão para ser o seu sucessor. Além disso, fez todos os preparativos para a construção do Templo do Senhor. Davi morreu depois de reinar sobre Israel por 40 anos. No Novo Testamento, Jesus é também conhecido por filho de Davi. Isso porque sua ascendência remonta a Davi, essa figura polivalente e impressionante dos tempos antigos. Davi, mesmo sendo um dos reis mais conhecidos de toda a história de Israel, louvava e cria que viria o rei dos reis, aquele que governará eternamente, Jesus Cristo. Então meus irmãos, essa foi a história de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o like. Deus abençoe.